Rapaz, quem diria, hein? Fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no canal. Antes de a gente começar o vídeo de hoje, como homenagem aí ao Porto e tradição aqui do canal, eu vou estar colocando aqui o manto. Só não liga que tá bem amassado, mas calma aí que eu já vou colocar já. Pá, pronto. Agora eu estou trajado aqui com o manto. Vou até descer um pouco a câmera aqui pra vocês verem um pouquinho melhor. Aí, agora eu estou trajado com o manto do Porto aqui. Bom, galera, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a classificação aí do Porto contra Juventus. Eu não vou estar analisando aqui o jogo em si, porque infelizmente eu não consegui assistir o jogo ao vivo. Eu estava trabalhando, eu trabalho no mercado, eu saí do trabalho 10 horas da noite. Então, assim, o jogo foi à tarde, não tinha nem como eu assistir. Então eu não vou estar analisando aqui o jogo em si, mas sim o resultado e o quão importa esse resultado. Cara, o quanto é fantástico esse resultado pro Porto. Assim, eu acho que ninguém, ninguém estava esperando que o Porto fosse classificar contra Juventus. Eu acho que até os torcedores do Porto, é claro que a gente, sendo torcedor, a gente tem, a gente acredita, a gente sempre acredita. Mesmo contra times mais fortes, elencos mais caros, a gente sempre acredita no time, isso é verdade. Quando a gente para pra ver um pouco a realidade, poucas pessoas acreditavam que o Porto ia se classificar em cima da Juventus. Porque, cara, eu ia pegar a Juventus numa oitava de final, a Juventus com esse elenco fantástico, com o Cristiano Ronaldo, o robozão no time. Assim, além de ter um elenco muito forte, muito caro, eles têm o Cristiano Ronaldo, né? Então, assim, era bem improvável o Porto passar e era mais provável a gente torcer por, a gente esperar que a Juventus iria passar. É, e não aconteceu isso não, rapaz, não aconteceu isso não, para a alegria de todos os portistas, eu não sei se é assim que fala. Bom, os torcedores do Porto aí, para a alegria deles, não aconteceu isso, velho, não aconteceu isso. Assim, com todo o respeito do mundo pro Porto, vocês sabem que eu não torço pra nenhum time de Portugal, eu tô usando aqui a camisa, como eu tenho as outras camisas também, eu tô usando em homenagem. E assim, com todo o respeito do mundo pro Porto, a Liga dos Campeões é o campeonato mais difícil do mundo. E quando ele vai se afunilando em umas quartas de final, semifinal, cara, vai ficando cada vez mais times fortes, mais times, assim, complicadíssimo de vencer. Então, assim, tô torcendo pro Porto ser uma zebra na Liga dos Campeões. Ser aquele time que a galera não tava esperando muito, vai lá, ó, chega numa semifinal, imagina. É claro que um título de uma Champions League é muito improvável, é muito difícil, não tô falando que não é pra acreditar, tem que acreditar mesmo, tá certo. Mano, você torce pro seu time, se ele entra numa competição, você tem que acreditar que ele vai ser campeão, isso é óbvio. Se tem chance ou não, não importa, você tem que acreditar. Assim, mas, assim, é bem improvável, assim. Porém, mano, imagina chegar numa semifinal, campanha fantástica seria do Porto com esse elenco, ou até numa final, aconteceu igual aconteceu em 2004, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o ano. O time do Porto naquele ano não era um time, assim, que a galera tava falando, não, esse time vai ser campeão. É 2004 ou 2008? Deixa eu olhar aqui. É, 2004. Cara, se eu olhava aquele elenco do Porto de 2004, você não ia falar, mano, o Porto é campeão da Champions. Se eu tinha muitos times fortes na época, sabe, então, assim, poderia se repetir um 2004? Vamos torcer pra que aconteça, mas é bem difícil. Mas, cara, que fantástico resultado, que classificação fantástica, classificação com raça, né, porque o Porto, a partir dos 54 minutos, eu acho, ele começou, ele jogou o tempo todo com um jogador a menos, foi expulso o, acho que é Tareme, Tareme, eu não sei como que fala. Bom, ele foi expulso 54 minutos, então, a partir desse momento, o Porto tava com um a menos. O jogo foi pra prorrogação e, mesmo assim, o Porto conseguiu fazer um gol na prorrogação. E aí, cara, era, a Juventus tinha que fazer dois gols, ia complicar tudo. Eu acho que ali a Juventus já sentiu o baque e acabou com o jogo ali. E aí, queria dar os destaques aqui pro Sérgio Roberto, Sérgio Oliveira, Sérgio Roberto, do Barcelona. O Sérgio Oliveira, que fez os dois gols pro Porto, um gol de pênalti e outro gol foi de falta, cara, um golaço de falta, André, rasteira, assim. É legal ver o gol e a reação do goleiro da Juventus. O cara fica assim, mano, como que vocês deixam isso, cara? Tipo, os caras não acreditam, velho. E vê a tristeza, mano, é complicado. O golzinho nos acréscimos mata qualquer um, velho. Então, assim, parabéns pro Porto. Queria também ressaltar o Pepe, que quase 40 anos nas costas, tá lá jogando em alto nível. Tá jogando muito pelo Porto, principalmente na Champions League. E olha como que o futebol é engraçado. O Porto, nas outras competições, não tá sendo assim... Caraca, ele não é o primeiro lugar na Liga Nós. Não foi campeão da taça lá da Liga. Porém, chega na Champions League e o time tá indo pra umas quartas de final, sabe? Tipo, olha como que o futebol é engraçado, velho. Mas é isso, galera. Como eu falei, o vídeo aqui não é pra analisar e sim pra ressaltar esse momento. Eu não queria deixar passar esse momento. Eu queria deixar registrado aqui. Dar meus parabéns pro Clube do Porto, pra todos os torcedores aí. E comentem, galera, o que vocês fizeram? Como que vocês comemoraram? Eu sei que não tem como ir pra rua, essas coisas. Mas como que vocês comemoraram? Se foi com a família, com os amigos, sei lá. Mas eu quero saber de vocês o que vocês sentiram no jogo também. Eu queria saber um pouquinho. Não deu pra me assistir, infelizmente. Mas, cara, tô feliz demais pelo Porto. Tô feliz demais. Eu não sou torcedor, mas eu fico muito feliz quando um time de Portugal consegue, assim... Dar certo, sabe? Começa a ir pra frente. Eu torço muito que o Porto seja, como eu falei, aquela zebra. Chega numa semifinal. Ou até mesmo se repete um 2004. Quem sabe? Mas é isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se não for inscrito. Me segue no meu Instagram, tá na descrição. É o Thiago Leonel Tix. Lá eu consigo dar uma interação com vocês melhor. Consigo postar bastante coisa lá, então dá uma olhada lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Com quem que o Porto vai pegar? Torcer pra que seja um jogo mais leve do que contra o Juventus. Pra, pelo menos, conseguir pra uma semifinal mais tranquilo, sabe? Não que não vá conseguir pegando um jogo mais difícil. Mas mais tranquilo, né? Ou até pega um time mais forte, vai lá e ganha também. Aí já pega mais confiança ainda, chega numa semifinal. Mas é isso, galera. Espero que você gostasse. Até o próximo vídeo. E fui!